Esta não seria a primeira vez que servidores do órgão são desrespeitados no local de trabalho por usuários do serviço. Segundo os funcionários da unidade de vigilância em zoonoses, o desacato teria acontecido por volta de 9h30 da manhã. O homem procurou a unidade em busca de atendimento para um cachorrinho de sua propriedade. Como não encontrou o médico veterinário, ele se desentendeu com funcionários e teria feito ameaças. O coordenador do órgão contou a nossa equipe de reportagem como tudo aconteceu. Ontem, um cidadão chegou aqui perguntando pelo doutor Raimundo Assunção, que é o médico veterinário. Os profissionais que estavam aqui disseram a essa pessoa que o médico não se encontrava e ele sentou aqui e começou a conjecturar. E numa dessas conversas, ele chegou a comentar que o pessoal daqui não sabia nem como é que ele vinha de casa. Ele disse que o servidor aqui merecia um murro na cara, ou quem sabe até um tiro. O delegado Celso Rocha, titulado 1º Distrito de Polícia Civil de Caxias, explica que desacato a servidor público é crime, previsto no Código Penal. O autor pode ser preso ou pagar multa. A pena prevista é de seis meses a dois anos. É um crime considerado pela Lei nº 9.099, que criou o Juizado Especial, como um delito de pequeno potencial ofensivo. Celso Rocha explica ainda. Nem sempre uma discussão entre servidor e usuários de serviços públicos configura desacato. Por isso, é preciso avaliar com detalhes cada situação. Se a pessoa trata mal aquele servidor público, ele está cometendo o crime de desacato, porque o servidor público que está ali, naquele momento, representando o Estado, é tanto que a vítima do desacato, além do servidor, é também o Estado. Em relação ao caso ocorrido na terça-feira, na Unidade de Vigilância em Zoonoses de Caxias, os servidores não registraram ocorrência na delegacia. Música Música